O FC-25 tá chegando, falta pouco. Setembro tá ali, mano. Logo ali, daqui a pouco a gente vai ter o FC-25 em mãos. E olha só, eu achei um vídeo aqui que tem mais novidades sobre o EA FC-25, só que a gente vai reagir a esse vídeo aqui, tá? Então eu não sei se 100% das coisas aqui são verdadeiras ou não, eu espero que sim, a gente vai reagindo e conversando um pouco. Então de cara aqui já temos, que está confirmado, novos Heroes do FC-25. E aqui temos o Hazard e o Stam. Eu não sei se ele usou os dois pra dar exemplo ou se eles estão realmente confirmados, mas seria da hora, principalmente o Hazard, né? Cara, e é engraçado o Hazard que ele tem idade pra jogar bola, mas mano, o Hazard se aposentou. Mano, doideira pensar que o Hazard se aposentou. Talvez você mais novo não acompanhou ele aí no Chelsea, mas cara, não faz muito tempo atrás. Todo mundo parava pra ver ele no Chelsea, ele destruía. E aí ele foi pro Real Madrid, lesão, não deu certo, pá, se aposentou, mano. E agora ele pode ser um Heroes aí no FC-25 e o Stam também. Eu lembro do Stam, ele é mais das antigas mesmo. Mas vamos ver quais Heroes. Com certeza vamos ter novos Heroes. Isso aí sempre traz novos Heroes, tenta trazer um novo Icon. Agora vamos ver se realmente Hazard e Stam vão estar no jogo. Temos aqui também Mbappé e Touret, mas aqui é outra coisa que eles estão falando, beleza? Ok, a gente não vai ter mais aquela função de se o jogador ataca bem e defende bem, tá ligado? A gente sempre faz o draft e eu mostro pra vocês. Então tem ali, ele tem a dedicação no ataque alta e dedicação na defesa baixa. Isso não vai ter mais no FC-25. A gente vai ter o posicionamento dos jogadores, 50 posicionamentos diferentes, tipo um falso 9, um lateral que fecha pelo meio campo central, um lateral que faz o terceiro zagueiro, ou um volante que desce pra fazer ali o terceiro zagueiro, um ponto que aparece no ataque, e o meio campo central que é um atacante surpresa. Então a gente vai ter esses posicionamentos novos, eu já falei bastante pra vocês nos vídeos do FC-25. Isso realmente a gente vai ter. E não teremos mais a dedicação no ataque e na defesa. Interessante. Vamos ver como é que vai funcionar esse posicionamento. Estou bem curioso pra testar isso e jogar bastante o FC-25. Bom, a EA removeu também posições como SA, tá? Segundo atacante. Aquela ala esquerda, ala direita. E é isso, é o que tá aqui, né? Jogadores com essas posições vão virar atacante ou meio campo ofensivo. lateral esquerdo ou meio campo esquerdo, lateral direito ou meio campo direito. Cara, eu acho que isso faz muito sentido, né? Dá muita raiva quando você pega um jogador daquela específica posição, tipo ali, aquele ala esquerdo. E ele não faz o meio campo esquerdo e não faz a lateral esquerda e não tem a posição ala no seu time. E é uma cartinha boa, você não consegue usar, né? Tudo bem que nesse FC-24 ela adicionou várias posições secundárias pros jogadores, mas eu acho que o cara que é lateral esquerdo, né, mano, joga ali na lateral, na ala, dá no mesmo, encaixa no jogo e vai embora. Então, isso aqui foi uma boa, se realmente for verdade, né? Animação dos packs. É, isso aqui a galera gosta. Eu mal fiz pack opening nesse FC-24. Quem sabe a gente volta no FC-25, né? A gente vai ter aí de volta a animação que foi muito adorada antigamente, que é aquela entrada pelo túnel, tá? Similar ao FIFA 21. Isso a comunidade curtiu bastante. E vocês, vocês gostam aí como vai ser? Tipo assim, retornando às origens do FIFA 21, entrando no túnel? Eu confesso que eu gosto, eu gostei, eu gostei, eu gostei, tá? Dá aquela, dá aquela tensão, né, passando pelo túnel. Curti. E aqui a gente também já temos o design das cartas, né? Icons, Heroes. Temos aqui os jogadores da semana, Gold, Silver e Bronze. O que vocês acharam? Se for realmente oficial. Não sei se é oficial isso aqui, gente. Tá? Gostei da Icons, Heroes. É porque o Heroes sempre sai, sei lá, segue algumas designs diferentes. Não sai um só dos Heroes, né? Mas é doideira, né? Eu acho que o do Icon foi o que eu mais curti. Não sei, cara, não sei. Eu acho que não tenho uma opinião formada ainda. Esperar mais pra ver. Talvez com a fotinho do jogador dê outra aparência. Mas acho que a do Icon, eu gostei. Essa do Icon aqui tá bem viva, né? Vamos ver também se é oficial também. Não tenho certeza. Bom, isso aqui eu já falei pra vocês, mas é até interessante tá aqui. O modo carreira vai ter a base, né? O sub-20 lá do time. E os jogadores, à medida que eles foram ficando mais velhos, eles vão crescendo e também a face deles vai mudando. Isso aqui, mano, baita, baita edição mesmo, tá? Acertou aqui. Mas eu quero ver também como vai funcionar no jogo, né? Isso aqui também é do Ultimate Team, né? A gente vai ter agora onde guardar as cartinhas duplicadas. E aqui ele botou que é similar ao que a gente teve na Copa do Mundo do FIFA 18, né? A gente teve um Ultimate Team na Copa do Mundo que era bem legal, mano. O draft lá era cheio de cartinhas da Copa do Mundo. Foi incrível. Foi incrível aquela Copa do Mundo 2018 para o FIFA, né? Na época. E agora a gente vai ter então como guardar as cartinhas duplicadas pra galera que joga bastante Ultimate Team. É excelente. Isso aqui também já falei pra vocês, né? Tem aquela parada de evoluções. Você pode evoluir as cartinhas e vai ter mais foco nisso, nesse FC 25. Você vai poder evoluir as suas cartinhas aí mais frequentemente. Também temos aqui as capas, né? A capa da edição padrão e da Ultimate. E aí confirmou também, segundo aqui o vídeo, que teremos um monte de jogadoras, icons e heroes adicionadas ao FC 25. Ok? Vamos ver aí, hein? E aí removeu a formação 4-3-2-1 do FC 25. A razão, ninguém sabe. Mas foi removido. Infelizmente, EA não vai adicionar o Ibrahimovic no FC 25. Ok, porque não teve ali um acordo com o Ibra. Eu fico imaginando, né? EA falando com o Ibra. Ibra. Vamos botar você como um icon? Imagina as exigências do lendário Ibrahimovic. Eu sei, não teve... Bom, pelo que a gente viu aqui, não teve acordo. Então, Ibra, né? Não vai estar. Mais uma vez, eu vou reforçar, né? Porque alguém vê esse vídeo no futuro e aí o Ibra aparece como icon. Aí fala, caraca, mano. O Lucas tá falando que não tem o Ibra e o Ibra tá lá no jogo. Esse vídeo... A gente tá reagindo a esse vídeo aqui, tá? Eu não tenho 100% de certeza se essas coisas estão certas ou não, né? Inclusive aqui, ó. Iconzinho novo. A cartinha é icon nova. Icons vão estar no modo carreira no FC 25. É, isso aí eu já falei pra vocês também. Como isso vai funcionar, ninguém sabe ainda, né? Acredito que você vai jogar normalmente, mas com o icon. Maradona pode retornar ao FC 25 depois de não estar no FIFA 23 e no FC 24. E aí achou uma solução com a família do Maradona. Da hora. Da hora demais porque, mano, Pelé e Maradona, né? A gente sempre quer ter esses dois. O Pelé continua lá no FC 24, vai estar no FC 25. Agora o Maradona vai retornar. Ótimo. Pra gente que gosta de draft, de ultimate team, montar várias possibilidades do time, tendo mais jogador icônico como Maradona é ótimo. Eles confirmaram novos icons no FC 25 e terão ainda mais, né? Então, não sei se Bale e Buffon vão ser icon de fato. Mais uma vez, né? A gente tá reagindo a esse vídeo. Então, tá aí. Isso aí é interessante o Bale. Mas o Bale como icon é, pensando que ele é talvez um dos melhores da história do país dele. Ou o melhor da história do país dele. Acho que, realmente, o icon pro Bale não é exagero. O Palmer. A comemoração do Palmer, né? Vai estar no FC 25. Ali, ó. Aquela que ele faz assim, tá ligado? Palmerzinho, Palmerzinho. Vamos ver qual vai ser o overall dele. Porque ele teve uma temporada de destaque no Chelsea, cara. Tá em evidência esse moleque. Que provavelmente ele vai ter um overall aí de 85, acho. Talvez mais. Ok. Vamos lá. A FC 25 vai ser lançada no dia 27 de setembro. Porém, se você comprar a versão Ultimate, você já pode jogar no dia 20 de setembro, tá? É isso aí. Pra galera que não consegue se segurar. Porém, lembre-se, né? Tem uma diferença de preço. A versão padrão ali, que sai dia 27 de setembro, é um pouco mais barata. Não que seja barato. Mas comparando com Ultimate, é mais barato. Entenderam, né? E Ultimate, você paga mais caro. Tem outros bônus ali pra comprar a versão Ultimate. E um deles é esse que você joga sete dias antes. Tá? Ok. Aqui falando sobre o modo Rush, né? Vai ter um novo modo de jogo. Rush, já falei pra vocês várias vezes. 5 vs 5. Vamos ver como é que vai ser isso também. Se vai pegar ou não. Eu já joguei, eu gostei. FIFA vai ter aí um Season Pass pago e um Season Pass de graça, né? Seguindo a maioria dos jogos aí hoje em dia, vários deles tem Season Pass pago, Ultimate e Season Pass de graça. Inclusive jogos mobiles tem isso muito forte. Então, teremos também no UFC. Vamos ver como é que vai ser isso também. Se for pago e te dar a opção de pegar umas cartinhas brabas e aí, aí vale. Agora, se for pago pra não pegar nada, aí não sei. O UFC 25 vai ter um novo sistema de táticas, tá? Eu já falei pra vocês sobre isso. É o FC IQ. E eles vão te dar mais controle, mais jeito de você montar a tática do acordo que você quer, mais personalização. Isso tudo eles falaram. Falam sempre bonitinho. A gente tem que esperar no jogo pra ver como vai sair, mas estou ansioso pra ver de fato aí o UFC IQ em ação. Principalmente no modo carreira, né? Pra gente ter aquelas variações de jogos contra adversários. Uma coisa que me incomoda bastante no UFC 24, até que melhorou, eles atualizaram, mas ainda acontece muito. Por exemplo, você tá fazendo seu modo carreira, você tá com um time bom já, tá? Pode ser que você tenha pego um time ruim, mas você cresceu, contratou bons jogadores, tá lá com um time maço. Aí você vai jogar aquele jogo de Copa contra um time de terceira divisão. E o time de terceira divisão parece o City e o Guardiola naqueles dias impossíveis, né? Jogando no mesmo estilo. Pressão, passe, um, aquele tic-tac infernal e aqueles golzinhos safados. Então eu espero que com o FC IQ, que é o novo sistema de táticas, a gente tenha mais variações para os adversários e não fica sempre parecendo que você tá jogando contra o City, não importa o time que você enfrentar. É isso. Algumas novidades eu tinha passado pra vocês, a maioria delas na real. Outras aqui a gente viu, eu não tenho como confirmar pra vocês se é verdadeiro ou não. Ah, vamos esperar, né mano, esse momentinho aqui pré-FC25 é muito bom, sai novidades ali. Eu sei que tem gente que não gosta do game, tem gente que gosta. Aí fica aí a critério de vocês, se vocês curtiram ou não. Comenta aí, tamo junto e até mais.